O Brasil registrou nesta sexta-feira o segundo dia com mais testes positivos para o coronavírus desde o início da pandemia. Os 98.832 contágios só ficam atrás da marca de mais de 100 mil alcançada no dia 25 de março. Com isso, já são 17.801.462 casos de covid no país. Os números são do boletim atualizado pelo Ministério da Saúde, que confirmou um total de 498.499 óbitos pela doença. Em 24 horas, foram 2.495 vidas perdidas. O Brasil é a segunda nação com mais mortes por covid em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em contágios, americanos e indianos lideram o ranking, seguidos pelo Brasil. A campanha de vacinação chegou à marca de 79.723.180 doses aplicadas e mais de 22,2 milhões de pessoas estão completamente imunizadas no país.